Falando um pouco sobre a obra de duplicação das marginais da rodovia Castelo Branco, o engenheiro da CCR, Marcos Ventorim, fala sobre a remodelação no trevo de Barueri. Então, Roberta, nós estamos fazendo os pavimentos provisórios, né, que vão compor os novos movimentos ali que serão implantados. Os usuários que utilizam a estrada dos Romeiros, né, passam pelo trevo do Rotary, sentido centro de Barueri, eles vão ser realocados para um novo movimento, que vai ser, esse movimento vai ser jogado para um lado só do trevo, porque o outro lado será bloqueado para a execução das obras. É importante frisar que o ponto de ônibus, né, que se encontra no lado que será bloqueado, ele vai ser realocado também de um lado só do trevo, nessa mão dupla, e o pedestre, o usuário, vai ter um caminho seguro, com cerquite e com placas orientativas para ele manter o caminho seguro até o destino. Quem sobe Rua da Prata, sentido centro de Barueri, eles vão ser direcionados para um novo caminho, que vai ser mais curto, eles não vão precisar fazer o retorno à frente ali, próximo à padaria central, e os usuários que saem da castelo também, sentido centro, vai pegar esse mesmo caminho, né, ele vai ser direcionado nesse novo caminho, vai ser um desvio, vai ficar mais curto para ele acessar o centro de Barueri. Com esses novos movimentos, nós vamos fazer a implantação de semáforos também novos, né, para direcionar o trânsito, para diminuir as disputas, né, então esses semáforos vão disciplinar aí os tempos, para os usuários fazerem esse cruzamento com segurança. Importante também frisar para os usuários terem atenção nas placas de fundo laranja, que são placas orientativas de obra. Então, o usuário fazendo essa leitura dessa placa de fundo laranja, ele vai estar orientado a seguir o melhor caminho com segurança. Vale lembrar que a concessionária, ela disponibiliza um canal de atendimento 24 horas, 7 dias por semana, para esclarecer qualquer dúvida. Basta entrar em contato através do disco CCR 0800 701 5555, pelo WhatsApp 2664 6120, ou pelo site obrasccrrodovias.com.br.